Olá Guerreiro Steno! Beleza galera? Bem pessoal, como já é de costume no nosso canal, a cada 50 logins eu faço um vídeo mostrando as recompensas. Beleza galera? Vamos ver então o que a DE reservou para nós e sinceramente eu não me decepciono mais com a DE, pois para que eu me decepcione com alguém, eu preciso gerar expectativas com esse alguém, eu preciso acreditar que ele vai fazer uma coisa boa, entendeu? Aí o cara faz uma coisa ruim e eu fico decepcionado, mas eu não gero mais expectativas com a DE, então quando a DE faz uma coisa boa eu acho excelente, mas quando ela mantém o padrão ruim que ela vem mantendo com os prêmios de login, eu não fico mais chateado, porque é isso que eu espero que ela faça, porque ela não está fazendo nada de diferente, só coisa ruim mesmo para os veteranos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ver o que ela mandou para a gente. 50 mil curva, bônus de 7 dias de todos os recursos e endo, porra tem 1 milhão e 500 mil endo ainda, não vou pegar não, porra booster, porra 50 mil curva né cara, 50 mil curva é curva pra cacete, será que com bônus de 7 dias eu consigo pegar mais que 50 mil curva, porra não tenho nada a poupar cara, crédito eu tenho um porra 520 milhões de crédito, e aí, o que que você pegaria? Deixa aí nos comentários aí ó, 30 mil endo, booster de 7 dias de praticamente todos, menos o de mod, que pra mim nesse momento seria mais interessante, e 50 mil curva, porra, curva eu estou com 320 mil curva, se eu não me engano, e tenho mais umas 300 mil curva que eu posso trocar por Vitus Essence, lá no Arbitres of Rexes, curva eu não estou precisando, booster também não, é, vou pegar booster cara, pegar booster assim ó, todo dia estou fazendo um curva flood, é, vou pegar booster, pronto, peguei, e você, o que que você pegaria? Deixa aí nos comentários, porra, o que que você escolheria? O que que seria um prêmio bom pra veterano, na sua opinião? Na minha opinião, a DE, como eu já falei várias vezes, ela deveria manter o padrão, o que que é o padrão? É entregar arma, entregar glifo, entregar mod exclusivo de login, isso, na minha opinião, é o que seria bom para o veterano não é ganhar mais que os outros, nem menos que os outros, apenas manter o padrão que é até o login mil, até o login mil ela segue o padrão depois do login mil, ela aperta o botão do foda-se, isso é ridículo, na minha opinião e o seu chat, ainda tá bugado o seu chat? O meu ainda tá bugado, já mudei DNS, pessoal aí ó, inclusive pessoal, queria agradecer a vocês, tá, que comentaram lá no último vídeo que eu botei, é, 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 chat bugado, porra, tivemos mais de 100 comentários, cara o pessoal, porra, é, 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 dizendo qual é a operadora, porra, teve um amigo, inclusive, que disse que a internet dele estava com um problema, então ele chamou o técnico da NET, que é NET claro, né, foi na casa dele, consertou a internet porra, aí o nosso amigo ligou a frame, mostrou para ele o problema, aí o técnico da NET, porra, se compadeceu daquele problema dele e disse o seguinte para ele, cara, a minha internet na minha casa é vivo quem diria, né, o técnico da NET, desculpa, na casa dele a internet é vivo porra, vai entender uma desgraça dessa, mas tudo bem, a minha internet é vivo, eu vou chegar na minha casa eu vou baixar esse jogo, tá certo, e vou ver se o chat tá bugado ou não tá, pois bem, o cara da NET foi na casa dele baixou o V, baixou a frame e o chat também tá bugado, tá certo, internet vivo, a única internet que eu não vi nenhum comentário, ninguém me passou nada, que não tem, é o chat bugado, é o da Oi, tá, já tive reclamação com o da Vivo da Claro, que é o que mais tá tendo reclamação, é o da Claro, Live Team também com problema, tá certo a maioria dos jogadores é da Claro NET, mas também tem em outras regiões do país, aqui do Brasil, tá certo, que também estão com esse problema, e não é só Claro NET, tá, tem um amigo que reclamou, mandou um ticket pra ADE, e a ADE falou o que? Só tá tendo esse problema com a Claro NET, que tem que reclamar com a sua operadora Claro NET cara, não é só Claro NET, se você duvida, vai lá no nosso último vídeo, olha os comentários, que você vai ver que a galera não é só Claro NET que tá com esse problema, eu também tenho mensagem no meu celular, tá, pessoal que me conhece sabe, eu deixo o link do nosso grupo no WhatsApp, tá, pra quem quiser participar, então o pessoal tá no grupo, já tem meu número lá, pessoal clica lá na mensagem pra mim, no PV, e diz que não, que está com esse problema e não é só da Claro NET, tá certo, então mais uma vez aí a ADE, tá, não vou dizer que está mentindo, tá certo, mas está dando uma informação errada, beleza galera? Então o vídeo foi esse aí, curtinho pra vocês, tá, espero ter podido ajudar, mostrei pra vocês aí o prêmio de login, tá, aproveitar aqui que eu tente conversa aqui, eu dou um led na minha forja eu, pô, tô muito chateado com a frame, cara, sem, com esse problema no chat, isso, isso, pô cara, tira muito a minha vontade de jogar que já estava sendo baixa, mas eu pelo menos, todo dia eu logava, fazia incursão, arbitragem, curva flood, essas três coisas eu fazia e metia o pé do off frame, levava aí mais ou menos uma hora, uma hora e dez jogando e saia fora e cara, até isso, é, 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 tá me dando, porra, desgosto de jogar esse tipo de problema, tá, infelizmente essa é que é a verdade, tá, mas fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes avante, Teno